Um amigo sim, de verdade é o que você é Posso contar quando eu precisar de unidade Posso contar com a sua humildade Pouco importa qual é a nossa idade Pois entre nós, a amizade Se não fosse você, eu tava mal Se não fosse você, nada seria legal Amigo Sambra, todas essas coisas Amigo Sambra, qualquer coisa Você posso contar se eu precisar Amigo Sambra Um amigo sim, de verdade é o que você é Posso contar quando eu precisar de unidade Posso contar com a sua humildade Pouco importa qual é a nossa idade Pois entre nós, a amizade Se não fosse você, eu tava mal Amigo Sambra, todas essas coisas Amigo Sambra, qualquer coisa Você posso contar se eu precisar Amigo Sambra, mas se não fosse você, eu tava mal Mas se não fosse você, eu não seria legal Mas se não fosse você, eu tava mal Mas se não fosse você, eu não seria legal Amigo Sambra, todas essas coisas Amigo Sambra, qualquer coisa Ou você posso contar se eu precisar Amigo Sambra, todas essas coisas Amigo Sambra, qualquer coisa Ou você posso contar se eu precisar Amigo Sambra Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo